Então, eles dizem que segurar uma caneta durante a apresentação ajuda a diminuir a tensão, isso é verdade? Excelente a sua pergunta. Eu vou, inclusive, vou encerrar a ligação com você, porque eu vou usar minha mão para mostrar se isso funciona ou não. Mas eu já quero te dar os parabéns pela sua pergunta, porque ela é maravilhosa. Ó, beijo especial para você. Júnior, me dá canetas, me dá uma caneta daquela lá que você sabe, não, quero essa daqui, quero um lápis, pega um lápis para mim, por favor, e pega aquela caneta lá assim, ó. Aqui é ao vivo, minha gente, aqui é na raça. Isso, um lápis, Instagram, acabou. E essa caneta assim, ó, isso, vamos lá. Então, você vai falar diante de um público e alguém te disse que você segurar o objeto na mão te ajuda a lidar com as emoções, tá? É assim, ó. Ajuda, entre aspas. Porque se você está com um objeto na mão, você pode estar descarregando a energia. Tipo, agora eu estou apertando muito forte esse lápis. Agora ele está suave. Agora ele está forte. Você consegue ver a diferença da pressão que eu faço aqui na mão. O que que acontece? Vamos imaginar que é uma palestra, tá bom? Você está num palco e se você estiver utilizando slides, você vai estar com o passador de slides numa mão. E se você estiver com o microfone sem fio, vamos improvisar aqui no microfone sem fio. Espera aí. Tá bom? Então eu estou com o passador de slides numa mão e eu estou com o microfone sem fio na outra mão. Bom, aqui eu já tenho dois objetos. Eu não estou treinando você para fazer só a apresentação quando você não vai usar microfone e quando o público é pequeno. Eu estou treinando você para arrasar diante de qualquer público. Ah, Gi, olha só. Eu estou com o passador de slides na mão, mas eu estou com o microfone headset. Eu estou com essa mão livre. Então se eu estou com o passador de slides nessa mão, eu posso segurar uma caneta na outra? Depende. Essa caneta, esse objeto, ele está ligado ao contexto que você está falando? Ah, eu vou usar flipchart, então eu vou usar um canetão. Posso falar a palestra inteira segurando o canetão? Ah, eu estou numa sala de reunião, então eu estou com uma caneta nas mãos. Se o objeto, presta atenção, se o objeto estiver ligado ao contexto que você está se apresentando, sim, você pode utilizar com vários cuidados. Por exemplo, caneta. A pessoa está nervosa porque ela quer segurar o objeto, porque ela quer descarregar a tensão, porque ela está nervosa. Aí ela fica fazendo o quê? Check, 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 check. Entregou que está nervosa, amor. A alternativa é o quê? Foi para o brejo, péssima alternativa. Ah, então eu vou segurar uma caneta dessa, que tem o quê? Tampinha. A pessoa está nervosa, ela não percebe o movimento que ela está fazendo com a mão. Aí ela fica tirando e colocando, tirando e colocando. Ah, então eu já sei, eu vou tirar. Ela termina a mão o quê? É tudo pintada. Por quê? Porque ela fica movimentando aquilo, porque ela está descarregando a tensão. Ah, então tá, eu vou segurar um lápis. Ou um lápis, se ele estiver ligado ao contexto, é melhor do que uma caneta. Ah, mas eu vou usar o flip chart, então eu vou usar um canetão. Cuidado para não ficar rodando o canetão. Cuidado para não ficar abrindo e fechando o canetão. Tem várias coisas. É o seguinte, se você vai utilizar um objeto, esse objeto não é para você descarregar a tensão. Esse objeto é porque ele está linkado à sua apresentação e vai te ajudar. Se o seu problema é controle emocional, não é com o objeto que você vai resolver. Excelente pergunta. 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 Excelente pergunta.